Rafael, ainda está muito fraco para trabalhar pesado. Eu vou ensinar o Felipe a podar as roseiras, a cuidar das raízes. Vou colocar fumo de corda na água do barril e essa água vai servir para lavar as roseiras e afastar as formigas. É, e pensar que tem gente que bota a fumaça desse negócio para dentro do peito. Se isso afasta as formigas, deve ser um veneno para o corpo. É, ué. Vamos, Kispin. Ajude a carregar os rolos. Vamos? É, é, é pra já. Vem, Tirar. Segure a tesoura assim, Felipe. Isso. Agora corte embaixo do olho. Olho? É o olho. Aqui, ó. Isso. Eu mandava, eu mandava lá brilhar. Meus amigos. Você veio brincar com a gente? Hoje eu vim fazer uma coisa muito especial. Eu preciso da ajuda de vocês. Um homem se escondeu aqui. Aquele homem ruim. Não. Não, ele não era ruim. Ele só estava no caminho errado. Eu vejo ele. Mas ele morreu. Não morreu? Eu não posso explicar. Mas ele quer que eu ache uma coisa. As joias? Não. Uma maleta. Uma maleta. Eu vi uma maleta de uma maneira mágica. Ela está aqui por perto. As joias. As joias podem estar dentro da maleta. Porque senão, por que ele me mostraria a maleta? Viu como? Eu vi, Tere. Eu vi um lugar escuro. Eu sei que está aqui perto. A visão está cada vez mais nítida. Ele me mostra duas rodas. Eu vejo ele. Sua presença é muito forte. O que mais você vê? Rodas. 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 Agora eu sei. Eram essas rodas que eu vi. Eu te ajudo. Vem. Estou escuro. Escuro, como eu vi com os olhos dele. Aqui, veja. A mala. A mala está presa nas ferragens. Mãe. Estou junto, Tere. Vem, pô. Deixa que eu puxo. Vem. Empurra. Empurra que eu puxo. Tão sujos. Tão sujos. Achamos. Achamos a maleta. Está fechada? Eu acho que não está, não. A gente deve ter escondido com pressa. Mas a fechadura está enferrujada. Me ajude. Ache uma pedra, por favor. 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 Tchau, tchau.